Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jaqueline Menezes, eu sou coach, sou designer e vim aqui gravar um vídeo para vocês hoje porque eu estava lendo um livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional e um trecho do livro que dizia assim, ele pegou de uma parte de Sócrates, do grande filósofo Sócrates, uma frase, conhece-te a ti mesmo. A história se dava entre um grande samurai e um mestre Zen. O grande samurai procurou o mestre Zen para saber a diferença entre o céu e o inferno. Então ele foi lá e perguntou para o mestre Zen. O mestre Zen imediatamente respondeu para ele rispidamente, não vou falar com ninguém da tua laia, quem é você? E aí o samurai ficou totalmente enfurecido, enraivecido com aquilo ali e sacou a espada e foi de encontro ao mestre Zen. E aí o mestre virou para ele e falou assim, isso é o inferno. Então, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos de descobrir exatamente as coisas que fazem com que a gente tome atitudes muito radicais. ou até mesmo atitudes que a gente não faz nada. Nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir quem nós somos. Então, a dica de hoje é conhece-te a ti mesmo. Um beijo no coração de vocês e a gente se fala. Tchau, tchau.